Minha opinião na realidade não é sobre o final da audiência pública, mas sim sobre a audiência pública como um todo. Acho que ela atingiu e muito bem o objetivo dela de mostrar para uma população bem mais ampla. Nós tivemos aqui mais de 500 pessoas que vieram, nos deram a honra de participar aqui conosco para ouvir sobre o nosso projeto e acho que checar em loco diretamente a boa intenção que a empresa tem de fazer um projeto correto, absolutamente moderno e com isso se juntar ao sonho da CPX que é ter uma empresa moderna, responsável que reconhece o esforço dos seus empregados, dos seus colaboradores e toda a sociedade. A gente espera, dentro em breve, ser recebido de braços abertos na cidade de Formosa que é a cidade que nós escolhemos para o primeiro empreendimento que a gente está fazendo aqui no Brasil. Seio Oliveira, TV Formosa.